Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia e termina também com a lua cheia. Segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Amor Ô câncer, pode conhecer gente diferente, hein? Atrair novos admiradores, admiradoras, ou enfeitiçar alguém que encontra sempre no seu cotidiano. Você vai contar com boas promessas de conquista, viu câncer? Mas imprevistos e desencontros podem ocorrer na segunda quinzena. No romance, na vida 2, vida conjugal, quem tem namoro firme, período de muita harmonia com sua alma gêmea, hein? Após o dia 16, tudo indica que você vai dominar a relação, já que terá mais voz afetiva, atitudes ousadas e uma influência maior sobre o par. Família e amigos Sintonia, boas vibrações para os seus contatos pessoais, câncer. Seu lado carinhoso vai dar as cartas com os parentes, amigos, e aí você pode reencontrar gente distante que admira e estima. A partir do dia 6, vai se destacar mais em reuniões familiares e nos programas com a Suba Galera. Beleza? Trabalho e dinheiro Há perspectivas de sucesso no emprego para você, viu câncer? Aproveite a fase que vai até o dia 16 para mostrar aos superiores daquilo que você é capaz. Nas finanças, período de sorte, mas convém não esbanjar após o dia 10. Use sua grana com sabedoria e priorize o que é de primeira necessidade. Eu peço atenção para o dia 10 porque é quando o Júpiter começa o movimento retógrado na sua quinta casa astral. Então aquilo que poderia ser maravilhoso pode não ser tanto assim. Beleza? Gostou? Gostou da previsão? Então manda para a sua amiga canceriana, para o seu amigo canceriano. Clica aqui em compartilhar e manda para ele ou para ela, tá? E não se esqueça de mandar o seu gostei, o seu joinha para mim. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde, sorte e câncer.